Pesado Não tinha água aqui, Senteco, é Nem aquele que deve estar lá na frente, é A ideia maior do que isso aí Para, Gaguel, porra É, Marildo, é, Marildo Ei, ei, não pode, Jorge, está jogando sozinho aí O cara está jogando sozinho com a bola Meu Deus, tem que posicionar para azar Se tem cara de longe aí, vai na cara, porra Vai na cara, vai na cara Vai na cara, vai na cara Vocês estão vendo que estão sem goleiro Aperta, aperta Apera aí, rapaz Vai virar, vai virar Tá jogando, tá jogando Volta, pode entrar O Jorge não pode estar jogando O Jorge não pode estar jogando sozinho, não Vai na cara, ele está jogando sozinho Sai não, garoto Vai na cara, ele está pulando No gol, rapaz No gol Passou 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 Bora, moleque! Bora, moleque! Não! Vai voltar, hein? A gente tem que chegar aí, Jorge, hein? Tem que chegar um dos dois e meia. Não! Agora tem que ser o primeiro, mano. Valeu, valeu! Vamos começar no palco esporte! Toma, 100ぺ na mão. Espera, faça. Capa aqui, sai na esquina. Ei, ei! Deixa eu te dizer, hein? Jogue, jogue! Jogue, jogue! 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 Pague, pique! Pague, pague, pague! Pague, pague, pague! Vocês tem que baixar essa idade de mim e negativo. Não tem poder dar nada Eu tô doidinho, doidinho pra querer Eu tô doidinho pra mim não